Estamos em fazer essa tribuna livre em novembro, na medida em que já passou o período eleitoral e é importante que isso seja transmitido presencialmente para a comunidade de Caxias pelo relevante serviço que esse centro de formação faz à comunidade. A comunidade, o centro de formação, ele desenvolve um trabalho atualmente com cerca de 180 jovens entre 14 e 17 anos, mas já passaram por esse centro mais de 2 mil adolescentes, jovens, no trabalho, no programa do Jovem Aprendiz. Esse é um programa que, desde que eu assumi nessa casa e junto com vários vereadores e vereadoras aqui, inclusive nós temos a frente parlamentar em defesa da aprendizagem profissional, eu venho trazendo com muita relevância, porque esses jovens, eles eram atendidos no centro de formação do Murial do Santa Fé no serviço de convivência, mas chegava aos 14 anos, não tinha um espaço para eles. Então, dentro dessa discussão, há 25 anos foi criado este programa, que teve um tempo que funcionou lá no Murial do Santa Fé, agora está funcionando aqui no Murial do Centro, mas que forma jovens, não só para a questão da profissional, mas também para a vida, para a questão humanitária. A Sheila, que é a coordenadora, há algum tempo, ela diz assim que esse trabalho é também um trabalho de corredor, porque é onde você conversa, e hoje, dia da professora e do professor, é um dia que a gente salienta isso. Nos corredores, muitas vezes a gente faz o link para trabalhar depois em sala de aula, conhecendo a história de cada um, a necessidade de cada um. Então, este centro profissional tem salvado muitas vidas, porque a gente sabe o que é para aquelas famílias, para aqueles jovens, especialmente com grande vulnerabilidade social, quando chega aos 14 anos, muitas vezes não tem expectativa nenhuma. Muitas vezes termina a escola do jeito que dá, e agora, com esse programa, e há 25 anos que o Centro Profissional do Murial vem fazendo esse trabalho, esses jovens não têm só essa formação humana, mas também uma formação profissional. Muitos deles, é a maior renda para a sua família, é aquela que ela tem, que ele tem a partir deste programa. Então, com certeza, vai ser uma tribuna importante, nós gostaríamos de ter feito uma homenagem, mas em função de várias restrições que teve esse ano, e da própria dificuldade que a gente tem em fazer tantas homenagens para tantas entidades e tanta gente merecida na nossa cidade, nós estamos convidando-os para vir mostrar seu trabalho na Tribuna Livre do próximo dia 13. Obrigada.